Eu tô me sentindo tão sozinha, eu queria ter um amigo Mas se eu tivesse papai e mamãe, pelo menos, eu não estaria sozinha nessa hora Eu tô tão cansada de ficar sozinha, eu não tenho mais nada pra fazer aqui Eu acho que é pra esquerda Eu acho que é pra esquerda? Não, mulher, eu tô te falando Vem comigo que eu sei muito bem o que eu estou aí Você não sabe de nada, eu acho que é pra cá É porque você acha que é pra ir? Eu tô te falando que é pra lá Saulo, se você tá dizendo que é pra uma direção, eu vou na direção oposta, entendeu? Você não confia em mim? Você não confia na minha malemolência para achar a direção? Malemolência? Joro? Não dá Ai, meu Deus do céu, tá bom, amiga, tá bom Uma hora a gente chega na praça Nossa, agora eu finalmente posso ter amigos Pera, eu não posso chegar de cobra assim Porque senão eles vão se assustar, né? Então eu preciso Sim, agora sim É só minha linguinha que fica aparecendo Mas não tem problema Eu acho que eles nem vão ver Tá tudo bem Ai, pra onde eles foram? Ai, eu preciso ser rápida Mas cadê você? Eu me perdi, né? Pra cá Não Ai, meu Deus, cadê eles? Agora é eu que tô perdida É pra lá Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Eu vou separar a direção e você mesmo se perde Depois separa que é eu que me perco, né? Ai, não, eles estão aqui Ai, vem pra cá, pra cá Isso Ai, dá logo, que beleza Eu vou seguir essa azulzinha Você demora demais Vou ter amizades Que legal Nossa, ele é um homem e uma mulher Eu acho que eles podem me adotar E aí eu vou ter papai e mamãe Ai, que legal Eu nunca tive isso Finalmente A gente voltou pra cidade Tudo culpa sua Eu falei que ia dar errado a gente acampar no meio do nada Nossa, que legal Caiu um trovão Nossa barraca queimou Você reclama de tudo Você reclama de tudo Mas pelo amor de Deus Apareceu um musiquitinho Você falou Nossa, mas eles só brigam, né? Mas nossa barraca queimou Caiu um raio na nossa barraca Caiu um raio na barraca Caiu um raio Porque você inventou de trazer uma antena pra sua mini TVzinha Mas eu precisava Não vou praticar sem nada Ai, ai, só seguir Ué, cadê eles? Ah, oi Oi Tá perdida, garota? Oxi Ai, na verdade eu tô sim Menina Eu acho que tá tendo uma festa fantasia Festa fantasia? Festa fantasia? Mas o que é festa da fantasia? Ela tem que procurar o Guinness Book Porque essa língua gigantesca aí já entrou pro recorte da humanidade E não falar da minha língua Eu acho que ela deve estar fantasiada de alguma coisa Fantasiada de alguma coisa? Eu não tô usando fantasia não, seus bocó Eu, quer dizer É, eu acho que eu tô usando uma fantasia Mas que curioso Por que você tá olhando pra minha língua? A língua dela parece tão real Você quer que eu te dê uma lambida pra você ver se é real? Que isso? O Évony pode testar a minha língua E aí, não vai fazer o que, hein, Mica? A gente vai na Lala Cream, se eu preferia Eu posso ir com vocês? No Mac Lala Posso ir com vocês? Hum, ah, vamos aqui Mas, garota, cadê seus pais? Ah, meus pais? É, então Um caçador pegou e ele sabia Eles falaram que ia fazer uma bolsa com os meus pais Uma bolsa? É, uma bolsa Que isso? Que coisa horrível Caçador caça humano Humano? É, que coisa horrível Ah, é porque eles não são metade humanos, né? Eles são metade humanos e metade... Ah, Salmo, Salmo, Salmo Oi? É que ela tá fantasiada e eu acho que ela tá entrando num papel Entrando num papel? Ah, é verdade Você gosta de brincar de RPG, né? Aí você fica entrando nos papéis O que que é RPG? Olha, a amiga bruxa Você é uma bruxa? Que legal, deixa eu ver seus poderes Não, eu não sou uma bruxa É Eu não sou uma bruxa E você é o quê? Era do Crafty Potter Crafty Potter? Ah, que legal Não entendi nada do que você falou, mas tudo bem Super engraçado E você? Você é o quê? Eu sou... Um dragão Um dragão? Nossa, então a gente é parecido porque eu sou uma cobra Ah, que legal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Espera, o que que é isso? Não, desculpa, desculpa Gente, desculpa, desculpa É que... Ai, eu não consegui me aguentar Você é um dragão e ela é uma bruxa Eu achei que dava pra gente ser amigo, ué Eu vi que vocês são esquisitos Como que você tem uma causa? Ai, eu não sei Eu nasci assim Eu sou uma pedra Uma pedra? Pera, você é uma pedra? Não, você não é uma pedra Você é um dragão Lembra que você falou? Ela me pica, ela me pica, ela me pica Eu não vou te picar, cred... Ah, na verdade Você falou que a minha língua era muito grande, né? Ah, eu não vou te picar, não Ai, errei Ah, mas você é chato Eu gostei mais da moça Ela não me humilhou Eu não Eu não gosto de cobra Longe de mim Pera, cadê você, moça? Eu não sei Moça? Cadê você? Não me procura Não te procura Gente, mas eu... Ai, agora eu vou ficar sozinha de novo Ai, eu vou chorar Uh, que legal, legal O que que é isso? Nossa, tem comida aqui Ô, pessoal Pessoal Eu vou sair daqui Ela não vai me ver O que você está fazendo? Eu vou passar rapidinho Eu vou passar rapidinho Tá escondendo a cobra Ai! Acertei! 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 Você é um bobalhão, sabia? Eu acertei você Eu sou uma pedra Acertei de novo Ai! Ela ainda te chama de bobalhão Eu vou morrer Ah, eu não quero ir mais no... 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 Ai, 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 ai Ah, achei você Não, eu não quero mais no lugar, não Não, eu não Ai, Sala Você trouxe ela pra mim Vamos na pizzaria, Sala Ela falou que você é feio lá O cobra, ó Na pizzaria Ai, meu Deus Eu estou presa Socorro Alguém me ajuda Eu estou... Ai, não estou mais presa, não Eu não quero mais saber de fast food, não Eu tenho meu macarrão Eu não preciso disso Gente, mas é porque eu sou uma criança só Eu não faço mal Nem pra um mosquitinho Só se eu estiver com fome Mas eu não como mosquitos Tá na hora da meditação Tá na hora da meditação Antes de comer o macarrão Amor Você tem um macarrão? Nossa, que legal Posso pegar seu macarrão? Obrigada Adorei seu macarrão Ela simplesmente roubou o macarrão Agora tá na hora de eu comer o meu macarrão Oh! O que que é isso? Por que você tá comendo o meu macarrão? Devolve o meu macarrão O que que é macarrão? Você gosta de macarrão? Não sei, nunca provei Olha aqui, garotinha O que? Existe muitas coisas ruins Que você pode fazer nessa vida Mas uma delas Não é definitivamente roubar o meu macarrão Mas o que que é macarrão? Esse negócio parece estranho Tem rato? Devolve o meu macarrão Agora você vai devolver o meu macarrão Mas calma Eu vou pisar você todo dia Pisar em mim? Não, não vai pisar em mim não Socorro Não, não vai pisar no meu macarrão 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 Não, eu compro um Tá vendo só? Quer dizer, eu não quero mais esse macarrão Não, isso não Isso não, isso não Aqui, pô Eu compro dois Aqui, pronto Agora você pode pegar Me diz uma coisinha Assim, por acaso Pode falar Você não quer voltar pra floresta? Voltar pra floresta? Não, eu vim aqui Porque eu quero saber Se vocês querem ser meus amigos Eu nunca tive amigos Amigo o quê? É, ou se você quiser me adotar também Eu nunca tive papai e mamãe E se você ser minha mamãe? Amiga quer te adotar Por quê? É que a gente tá É uma situação meio complicada Eu dobro e passo pra ela Aqui, ó Mas você pode ser meu papai também Não tem problema Tá louco? Tá louca? Eu tô louco? Não, eu sou menina Tá louco? Tô louca, não Não, não dá louca Você pode ser meu papai E você é minha mamãe E a gente vai ser uma família E aí a gente mora numa caverna E vocês caçam ratos pra mim Olha, garanto, então Como é que eu posso dizer? Eu só tenho 19 anos Você é muito nova Mas eu tenho 5 Então eu sou mais nova que você Você pode ser minha mamãe O que você acha? Ela tem 19 em cada perna Porque ela tem 50 Porque ela é uma bruxa Ela é minha tia idade Você é uma bruxa É verdade Eu esqueci disso Eu não sou uma bruxa E você é um dragão E você é um dragão De hoje que você tira as bazuca Que você tem aí no bolso Eu tenho um arsenal Ai, errei Ah, cheguei Ai, 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 ai Viu? Eu posso proteger vocês de inimigos Você tá atacando a gente Não, eu só quero mostrar Quanto eu sou forte E eu posso defender vocês Se você quiser mostrar a sua força A sua poderosa força Ataque todos os venenos da Mika Ela aguenta Todos os venenos? Não, mas tadinha Ela não merece isso Não mesmo Não merece Olha o que eu consigo fazer Eu consigo movimentar tudo Legal, né? Ai, eu tenho um super poder De cobra Nossa, que poder esse aqui, olha Nossa, desculpa Eu acabei com a cidade de vocês Não, não, relaxa Eu tenho esse aqui também E esse aqui Meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu vou gravar tudo Da onde que veio isso? Eu não sei Eu também não sei não Ó, garota, é o seguinte Eu vou começar Eu quero trabalhar muito No Nerd World Geographic E aí agora Eu quero gravar O que você tá falando? Você tá falando tudo errado Parece criança Ai, desculpa Errei aqui, moleque Mas olha Eu vou gravar tudo isso aqui, entendeu? Porque isso aqui é um encontro de cobras Vai, pode falar Encontro de cobras? Ai, você é uma cobra também? Encontro de cobras Vai, faz Faz Nossa, olha Você é cobra, moça Eu vou ser uma bruxa Eu não tô entendendo Eu não sou nem um dos dois Nenhum dos dois E você? Ai, que satis Ah, vocês não querem mesmo me adotar? Ninguém quer ser meu amigo? Eu sou uma águia E águias andam sozinhas Ai, você fala muita coisa assim no céu, viu? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando E você, senhora bruxa Eu também nunca quis ter uma mãe bruxa, tá bom? Vai embora Eu acho que eu não sou uma bruxa Ele falou que é Ai, que satis Os humanos são muito chatos Eu achei que eles eram mais legais E agora eu vou voltar pra minha caverninha Já que ninguém quer ficar comigo Eu vou ter que ficar sozinha O resto da minha vida Ai, que tristeza Por que ninguém quer me adotar? Eu não sou tão feia assim Eu sou bonitinha Eu só tenho uma linguinha Que fica aparecendo sem querer Mas eu não tenho culpa disso Ah, tudo bem Eu já tô acostumada a ficar sozinha Ai, que chatice Eu já tô acostumada a ficar sozinha